E vamos seguir aqui a nossa prosa, aquela conversa do bem, que sempre procura caminhos mais sutis, caminhos mais harmoniosos para o autoconhecimento e cura. Eu sou Patrícia Kovatik, eu sou enfermeira, terapeuta integrativa e convido você nessas conversas para abrir um pouquinho mais a sua cabeça e seu coração, procurando novos comportamentos, procurando cultivar novas emoções, novos sentimentos. Na semana passada, a nossa conversa foi super gostosa, a gente falou sobre comunicação, a gente falou um pouco sobre escutativa, a visão no processo de cura, um processo terapêutico, através de aperfeiçoar a forma como a gente se comunica com o mundo. E hoje, seguindo nessa reflexão de como a gente se comunica com o mundo, eu sugeri e pensei num tema que traz como a gente reage ao mundo. E como que a gente pode permitir que essa reação possa ser renovada, reciclada. Aí eu falo especificamente de sentimentos e comportamento. Então, o tema de hoje é constelação sistêmica, mais conhecida como constelação familiar. Mas antes de entrar direto no assunto, eu queria também dar as boas-vindas a você que está conectado conosco aqui no Facebook da Vibe Mundial. Meu grande beijo e gratidão a você que nos acompanha online. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta específica sobre o assunto ou ao convidado, pode colocar aqui que a gente responde ao vivo para você. E aproveitando que você já está conectado aí no seu computador, na web, eu te faço um convite. Lembra do aplicativo Batu? Batu, aquele aplicativo das terapias naturais e práticas integrativas que todos os sábados eu convido vocês para baixarem, aproveitarem, se conectarem a terapeutas e terapias. Então, já está no ar o mercado Batu. É o marketplace do Batu. Então, ali você vai conseguir acessar produtos que possam ajudar e complementar essas terapias integrativas e naturais que você está vivendo. E eu fiquei sabendo que além de aromas, cristais, entre outros produtos de consumo direto das práticas integrativas, também tem a beleza natural. Então, são produtos de beleza orgânico, entre outras naturezas que possam levar você a uma saúde mais equilibrada sempre. Então, aproveita. É www.mercadobatu.com.br. Agora, vamos seguir aqui para a nossa conversa. O meu convidado de hoje é muito especial e muito querido. É o Mauro Bueno. Ele é psicanalista e constelador sistêmico. A gente teve a oportunidade já de conversar lá, logo no começo do nosso isolamento social. Foi uma conversa muito gostosa. Então, aqueles que se interessarem pelo assunto e gostarem do tom afetuoso que vocês vão conhecer hoje, procura ali no podcast do site da Vibe Mundial ou dentro do meu canal do YouTube, o nosso primeiro programa que falou bastante sobre a reação e o comportamento de todos logo no começo do isolamento. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a constelação. Então, eu já começo, Mauro, agradecendo o seu retorno e agradecendo também a Deus por a gente estar aqui presente, juntos, fisicamente no estúdio. Pois é. Eu é que agradeço o convite, né, Patrícia? É um prazer estar aqui. É um prazer estar junto com você, participando desse programa. E vamos lá. Vamos tocar em frente, né? Vamos seguir. É bom estar aqui, né? É sempre bom participar. Justamente. É sempre muito legal. O pessoal lá do Face também. O pessoal da Rádio Mundial, que tem uma penetração incrível, né? Sim, sim. A Rádio, fantástica. Sempre cuidando do nosso bem-estar, né? Né? Cabeça e corpo. Mas vamos lá. Todas as conversas que eu tenho com você, Mauro, sempre são transformadoras. Elas sempre me trazem algum aprendizado. Mesmo já com esse pouco tempo que eu convivo com você e a constelação familiar, já tocou muito a mim e a minha família. E eu quero dividir isso com todos os nossos ouvintes. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é a constelação familiar? Olha, Patrícia, a constelação familiar é uma técnica nova. Aliás, muita gente contesta dizer que seja uma técnica, mas, do ponto de vista didático, até para explicar, vamos chamar de técnica, né? É uma técnica de terapia extremamente inovadora, porque, fundamentalmente, ela tem duas diferenças muito básicas das terapias convencionais e tradicionais. A primeira delas é que as terapias convencionais, elas focam o indivíduo, de um modo geral, e a constelação familiar, o olhar sistêmico, ele não tem uma visão só do indivíduo, mas ele olha o indivíduo dentro de um contexto familiar. Isso significa o seguinte, a constelação familiar, a constelação sistêmica, dá uma relevância muito grande, reconhece a importância da influência familiar no indivíduo. E eu não estou me referindo à influência de convivência, mas sim de herança familiar. Nós aceitamos, durante muito tempo, porque é tradicional, que nós temos uma herança genética da nossa família, através do DNA. Hoje, já setores muito desenvolvidos, né, da ciência, através de um ramo chamado epigenética, consegue comprovar que a nossa herança não é só genética, mas também emocional. Nossa, isso é incrível! Então, somos o resultado de uma herança genética e emocional de nossa família. Assim como eu não, eu, veja, eu nunca, no meu caso específico, e peço o ouvinte aí da Mundial refletir, eu particularmente não conheci nenhum avô. Então, eles faleceram antes de eu nascer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o DNA deles estão aqui, no meu sangue, correndo. A influência deles é total na minha formação genética. O que eu aprendi com a constelação é que também, mesmo não tendo tido a oportunidade de conhecê-los, eles influenciam a minha vida sob o ponto de vista emocional. Essa é a grande visão sistêmica. É o peso do sistema familiar em cima do indivíduo. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.